Eu Quero Estar Vou-te dizer bem, mas se eu não ouvir o amor é não saber Vou-me marcar no meu corpo as frases mais belas que existem de amor E prometendo os meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver E quando cuidar, eu quero lá estar E vais perceber que o sol que te procura sempre foi teu pecado Eu Quero Estar Ao Teu Lado Para Sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao Teu Lado que eu me sinto diferente É ao Teu Só ao Teu Eu Quero Estar Ao Teu Lado Para Sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao Teu Lado que eu me sinto diferente É ao Teu Só ao Teu Quero Te levar Onde o Mar ninguém levou Onde há cheiro de flores e flores são o espelho do que eu sou Eu Quero Gritar E de que eu é falta e a voz Aceita agora a nossa vida E quando cuidar Eu Quero Lá Estar E vais perceber que o sol que te procura sempre foi teu pecado Olá Pessoal Eu Quero Estar Ao Teu Lado Para Sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao Teu Lado que eu me sinto diferente É ao Teu Só ao Teu Eu Quero Estar É ao Teu Lado que eu me sinto diferente É ao Teu Só ao Teu Tchau, tchau. Tchau, tchau. E quando eu te tocar, vens ver Que este sonho é real, não podes crer E quando a luz se apagar, vens ver Que o nosso amor vai brilhar E quando pudés, eu quero lá estar E vais perceber que o seu teu procuro é sempre forte Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixe-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixe-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu lado que eu me sinto diferente Eu quero estar ao teu lado que eu me sinto diferente Vivo com a guitarra Eu quero estar ao pé de ti De sempre ficar e nunca mais fugir Eu quero estar ao pé de ti De sempre ficar e nunca mais fugir Eu quero estar de um lado para sempre Não achei nem cheio de fazer-te sorrir É até ao lado que eu me sinto diferente É até ao lado que eu me sinto diferente É até ao lado que eu me sinto diferente É até ao lado que eu me sinto diferente É até ao lado que eu me sinto diferente É até ao lado que eu me sinto diferente É até ao lado que eu me sinto diferente